Olá meus amigos, minhas amigas que acompanham o canal O Paraíso, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com o Poço das Trincheiras. Poço das Trincheiras que é considerado uma das cidades mais belas do estado de Alagoas. E nós vamos mostrar a imagem desta linda cidade com exclusividade para vocês que acompanham o canal O Paraíso. Vem comigo gente! Poço das Trincheiras é um município brasileiro do sertão alagoano. Fica a 216 quilômetros da capital Maceió. Sua população, 14.386 habitantes. Seu território, 302,916 quilômetros quadrados. Altitude, 337 metros acima do nível do mar. Clima semiárido. Temperatura, 37 graus. A denominação do município de Poço das Trincheiras dá origem a um grande poço que existia. Hoje, aterrado próximo ao Rio Ipanema, no local foram construídas trincheiras. Para que a população se defendesse de possíveis ataques holandeses. Poço das Trincheiras é considerado uma das cidades mais belas do estado de Alagoas. Poço das Trincheiras fica localizada no sertão alagoano. Pela cidade e estou mostrando para vocês que acompanham o canal O Paraíso com exclusividade. Quem nasce em Poço das Trincheiras é Poçense. Padroeiro, São Sebastião, Poço que passou a ser cidade em 1959, sua data de aniversário. Ou seja, a manispação política de Poço das Trincheiras é 20 de janeiro. Pela cidade, por isso que é considerada uma das mais belas cidades do estado de Alagoas. Estamos em Poço das Trincheiras, sertão alagoano, mostrando com exclusividade imagens para vocês que acompanham o canal O Paraíso. Vamos lá. 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 E aí 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 E aí